Vindo e salva no ar Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Por que papai que você chora tão sozinho De contar meu papaizinho o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado é seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando Quando me vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao puxar meu coração Meu pobre pai você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo meu velhinho adorado